O vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei que permite a coleta de assinaturas eletrônicas em proposição de iniciativa popular apresentada na Câmara de Campinas. Uma proposição de iniciativa popular pode ser, por exemplo, um projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar, desde que subscritos por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. O objetivo é trazer mais inovação e transparência na forma como a população já participava das decisões na Câmara. Nós nos inspiramos nos projetos de iniciativa popular que já existiram no país. Por incrível que pareça, apenas quatro projetos foram aprovados a nível nacional, sendo o mais famoso da lei da ficha limpa, onde foi preciso mais de um milhão e meio de assinaturas no papel para se conseguir isso. Então, hoje, como vivemos na era digital, e eu, ainda mais como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, não deixaria de propor essa matéria tão importante, onde aqui em Campinas, diferentemente a nível nacional, que é 1% da população, a gente precisa de 5% de campineiros assinando um projeto de iniciativa popular para fazer, por exemplo, uma emenda à lei orgânica do município. Então, assim, a gente aumenta a participação do cidadão, agilizando esse acesso, essa forma mais democrática dele participar da política de Campinas. O texto ainda vai passar por uma modificação para receber uma emenda, mas já esclarece que as assinaturas eletrônicas devem utilizar técnicas de criptografia verificáveis por meio de suas chaves pública e privada e devem ser coletadas em provedor de aplicações que utilize o modelo de verificação de auditoria pública por base de dados comuns. E o parlamentar afirma que os dados coletados no ato de assinatura e repassados à Câmara terão sua privacidade assegurada e deverão ser utilizados apenas para a finalidade específica de subscrição do eleitor no projeto de lei escolhido. Para Paulo Gaspar, não usar o papel para todo esse trâmite já é um grande avanço para o Poder Legislativo Campineiro. Os dados que você precisa, além do nome completo da pessoa, é título de eleitor, e essa documentação na rua onde você vai coletar, é muito difícil a pessoa estar ali com o seu título de eleitor transitando pronto para assinar um documento desse. Então, facilita muito. A gente lembra que em 2017 tivemos aprovação aqui do IPTU de 50% e na época eu, então, não era vereador, a gente propôs um abaixo-assinado para conseguir assinaturas para entrar com o projeto de reverter nessa decisão do IPTU. A dificuldade foi tremenda, porque as pessoas não tinham esse documento em mãos.